fala galerinha do youtube lady esparda de volta no divine rpg dessa vez de volta com a companhia do jack esparda e aí jack e aí pessoal como sempre lorde esparda e aí lorde e aí galera lembrando que foi eu que pedi tá porque essa atualização vai precisar de reforço a gente tava aqui a gente socorro jack eles estão machos pra caramba com essa espada não esse aqui é meu picolé sai bom galerinha é eu não sei se a gente vai mostrar um pouco da atualização do mod né para 1.4.7 eu não tinha mostrado antes porque eu estava viajando então esse é o primeiro episódio que eu tô gravando depois da minha volta é tem essa coisa aqui rapaz vocês são bem corajosos né eu tenho um poder do picolé vai vai jack vai jack vai vem baleia vem toma será que ela bate ué ela não tá virando contra não me parece eu acho que eu acho que ela é fraca eu acho que ela é fraca olha as vaginas dela olha as vaginas dela é legal né ah meu marido tá sem som ah consegui ouvir eita trocou alguma coisa caiu lá embaixo xixi marinha não lady 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 que aquilo que aquilo que aquilo meu aonde isso pode pode lula tem um spot lula aqui é isso aqui embaixo sim que eu tô vendo isso para onde deve ser decidido essa baleia louca aí não peguei peguei o item da baleia é da baleia sim é da baleia sobe sobe aí eu vou morrer aqui ó lady eu tropei isso aqui tá vem cá vamos para terra firme vai eu nadando não sou nada então então eu tenho um bicho acolá para ser um baleia girando lá no no espalma eu não dá para ver eu acho que nossa quer dizer que tem coisas embaixo do oceano então sei lá parece um espalda de de lula não sei porquê né meu porque que teria um espalda de lula né olha aqui ah tá vamos descobrir para que que serve isso aqui galerinha o alfim não sei pra que eu tinha visto aqui um daqueles caranguejos é dele sumiu eu meu aquele caranguejo lady eu já joguei no single play e ele parece muito em praia tá sim eu já tinha visto mas não na nossa série né primeira vez que eu vejo ele isso não pegou ele não mostrou ele não não mostrei dropei ainda dropei tomate você mostrou já morcego verde já na jungle foi nosso último vídeo bom o que que a gente vai fazer então hoje nós vamos entrar de novo nos portais que a gente já foi e hoje eu só vou mostrar um pouquinho dos mobs que acrescentou por lá eu já vi que tem alguns bem diferentes alguns bem bizarros quem é o mais corajoso eu cadê então vamos para o portal amarelo primeiro e vamos lá vocês colocaram o comando de equipe inventory não não esquecemos fala aí sabe qual é decorado não eu sei não o jack que o que passa eu vendo torri só não sei se é true ou falso acho que é falso a dar pra gente também o comando aí você mesmo daqui vou mandar aqui no chat ai dá o comando aí pra gente calma vou escrever ele vai passar e outra coisa é bom testar não eu vou testar antes então leite dá um barra kill aí barra kill é é é eu coloquei false é true calma aí acabei pegando alguns itens dele aqui sem querer vai jogando no chão aí deixa eu ver que eu peguei acho que essa calça não essa calça não é sua não o jack tem pouco lag aqui ou é só eu que tenho muito lag acho que meu ramacho tá bichado é eu acredito que seja o teu ramacho pronto acho que agora vai hein garoto teste aqui aí tá não perdeu não sim vamos ver se aqui tem alguma coisa diferente nesse mundo oi nossa esse bicho aqui ó foi o que eu bati da última vez que entrei aqui não mas esse já tinha aí eu vou matar um ali ó voando ao mundo diferente vem cá o leite aquele bicho ó o leite ó ai 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 que isso ah você bateu no cachorrinho não pode ai ai não hã você passou na minha frente você me matou eu tava batendo no cachorro você passou na frente desculpa tá vendo viu gente que é que eles fazem comigo ah é confirmando que foi pra testar foi pra testar o leite confirmando essa espada em e é violenta meu sim ela mata com um hit só um player ela mata com um hit só um player em resumo essa já é a minha segunda morte primeira vez que me matou foi o lord e agora o maldito do jack olha em cima olha aqui ele não tinha que eu te matou aqui meu mentira e você me matou de propósito que foi pior ainda foi de propósito meu não sabia mentira ali tem um ali leite ali ó o que voa sim eu já vi vou matar um cadê ah mas a gente precisaria de um arco aqui da pezinho da pezinho ó tem um minério novo aqui sério? sei se é novo é colorido tinha minério colorido não não esse já tinha foi o que eu peguei o leite tirou a marca do portal leite aqui você já tinha visto um bicho rosa e amarelo? é eu to vendo agora ele cadê? parece não sei o que é isso ó vai morrer na minha mão já sim esse tinha ô leite tem uma peça uma notícia ó as folhas não droppam mais logo não verdade eu não consegui droppar droppar ó não não vou poder terminar minha casa não mas eu acho que talvez com a tesoura é é porque a gente batia morreu ai bicho é forte bom vamos pro segundo portal vamos ver o que que tem lá de novidade galera esses portais são estranhos pra gente entrar hoje a gente só vai ser turista aqui né vai ser uma árvore aqui lembra aquele bicho que você viu voando galera ele é muito fraco e ao mesmo tempo o hit dele é o mais forte que tem eu fui no ultimo mundo pra ver né e ele me matou de um hit meu de uma vez só e o lord já era virei merda você já tá aqui ai quase que eu morro de novo era da quem me bateu maldito ai 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 maldito eu já morri vai lord entra a gente precisa de uma armadura melhor de uma armadura melhor essa que eu tô é praticamente a mais forte de todas e não adianta de nada não não na verdade ela tá com quase ela completa né ela tá com faltando as partes bom em resumo quem criou esse mod aqui é uma pessoa meio insana sai desgraça maldito 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 eu vou te matar ai o leite cê viu o bicho feio achar que eu joguei ele pro nosso mundo lá cê viu o bicho feio eu tô vendo o bicho feio aquele aquele bicho parece um esqueleto sei lá que tem costela não eu tava tentando sobreviver aqui calma eu tô me recuperando eu morri no spawn eu tinha morrido no spawn eu tava com lag assim que voltou o deslag que fica deixa a porta aberta alguém fecha a porta antes de morrer meu ai tem um bicho de três cabeças aqui meu deus vai corre 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 eu tô vendo um bicho de costela um vidro faltando aqui acho que no desespero a gente acaba quebrando ele pega fogo por que ele tá pegando fogo não sei será que é porque é dia aqui ele não pode ficar ele é capeta mesmo nossa tem hora que ele corre rapidinho ai eu sou eu sou muito valente vai eu vou jogar ele pra ele cê bate ai não 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 isso é tua valentia né sai ai aqui embaixo ele não pega eu acho não pega? ah é porque ele é grandão boa pingo vem 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 aquele vermelhinho ele deu pra carne ele deu pra carne azul meu aham aqui ó tomamos pra você ver ai caiu fora como assim? carne azul ó carne de... carne de alguma coisa caramba ai que legal olha aquele dali um arqueiro cuidado que que é isso gente? é um arqueiro? é um arqueiro vamos lá eu vou lá ai pega pega caraca galera que 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 é isso? tem outro em cima ai eu quero o arco desse bicho cuidado na espada nossa como ele é feio maldito sai tem mais outro manhê morri socorro é mas ele não mata de um hit mas nossa sai em cima do telhado aqui agora nossa gente esse negócio da gente poder ficar com os itens é muito bom né? muito bom gente pra esse mod aqui ah não é melhor ainda pra qual? pokémon é é é o pokémon vai ser imprescindível pra não perder as pokebolas se não mais deus pokémon você não pode perder meu nossa olha quanto aqui dentro bichos feios eles tão aqui dentro aonde? no portal ah tá desgraçado sai 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 ele vai querer atravessar o portal comigo fica ai ele atravessa o portal não eu acho poder do picole ai nossa que lag nossa toda hora eu saio de um lado errado do portal vou mostrar o poder do picole pronto pronto vem cá o azul agora azul? é o azul que não é azul né ah tá esse aqui foi que a gente ficou morrendo pro arqueiro ó nossa o capiroto ali ó hum tenho medo do capiroto não quero ver ele vem cá pelo jeito gente eles foram acrescentados em todos os mundos esse o arqueiro agora ficou bem pior do que já era olha ali aonde? em frente ele parece daquele filme ali ele foi substituído será que aquele pequeninho ah ai 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 aquele pequeninho que era habilidoso ele virou esse ai? eu acho não acho que deve ter acrescentado esse aqui a mais né é Alguém mata ele, vai ver o que dropa Você acha que a gente vai conseguir matar ele? Ah, tenta Eu nem vou tentar porque eu fico com um lag imenso É impossível Às vezes eu não fico Tem um bicho aí dentro, é isso? Não, eu tava tentando matar lá Eu vou pro último portal aqui Ah, vou pro último também Último é mais irado Que na verdade a gente já tem o material pra ir pro outro Só que a gente não vai pro outro agora Não vai, não vai É, bom galera, esse aqui foi o último mundo que a gente tava Nossa, olha lá em cima, os bichos O Diego tá me acolchando aqui, meu Eu não É, eu já deixei o material aqui que eu coletei Do meu último vídeo Dá 1.4, 1.5 ainda Foi até bom eu ter pego essas folhas Porque agora não dá pra pegar mais, eu peguei bastante Vou roubar Não, porque a gente usou até a tática de andar por cima das folhas Pra poder sobreviver aqui E foi bom porque a gente pegou muito, muito, muito fragmento da parte mais alta Leite, tem um bicho voando aqui É, esse daí ele mata com um hit só Então cuidado É só um hit, é só um hit, serinho Eu levei um hit Tem monstros De três cabeças Nossa, quanto Ai, desculpa O Jack é assassino, meu Ele já matou dois aqui Eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado com ele do que com os bichos Sacanagem comigo Bom, esse dali que tá voando não tinha E tem bastante dele, olha o tanto Mas ele só um de mira, viu Que eu tô aqui faz um tempão Nem um me acertou Um dos três cabeças aqui Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa Cadê nosso caminhozinho? Era por onde mesmo? Acho que era por aqui, né? Era por aí Era por aqui, ó Aqui, ó Aqui Ei, tinha um ataque aqui Tem arqueiro aqui também, Leite Tem? Tem Eu acho que é igualzinho Morri Só lembrando que o portal agora não está mais marcado Sério? Sério Eu não coloquei o... Minimap Ué, não coloquei ainda Ai, não Ô, ômega Eu caí das árvores, meu Não caia Não Olha que bicho é esse Você tinha aqui mesmo também? Isso aqui? Tinha Esse tinha Ai, eu não acompanho os vídeos da Leite Ai, morri Esse daqui Ele é bem difícil de matar Eu me lembro que eu morri várias vezes por esse daqui E olha que essa espada é boa, viu, galera Sobrevivi Nossa, eu sou muito sobrevivente, meu Bom, essa tática que a gente usou aqui A gente acabou nem pegando os minérios de perto A gente preferiu pegar lá de cima que tem menos Mas agora não sei como é que vai ser Porque não tinha esse tanto de bicho voando Né? Agora não sei como é que a gente vai se virar, não Dá pra matar eles de um hit só Mas eles são chatos que eles também matam só de um hit Então a gente vai ter que fazer um arco bom, não é isso? A gente vai ter muito Tem muito flash pra matar eles, meu Ai, capeta Eu estou indo Mas eu vou morrer, não adianta não Muitos Mãe Nossa Tô ocupado aqui em cima da Lady Eu quero a minha mãe Onde eu corro tem mais Não mata ela Não mata ela A gente podia adicionar um mod de imortalidade, sabia? É sério? Ah, game mode imortal Bom, deixa eu mostrar aqui um pouco Deixa eu sair aqui Deixa os meninos brincando aí com os novos bichinhos E esse buraco aí, Lady Ah, foi pra eu entrar O bicho ia me matar Sim Morri Ai, calma aí, eu tô indo Não, fecha Fecha o buraco Não, mas Calma, tu tá viva ainda aqui? Não, eu não tô mais aí Eu tô na nossa casa, Jack Não, então É isso que eu tava falando É só fechar o buraco Que Que Caraca Como assim? O que? Os bichos estão subindo, meu Os bichos estão invadindo O Nelsonato deixou o buraco Ó, eu vou mostrar aqui pra galera Algumas coisas assim Que eu já vi que acrescentou Esses vidros aqui Hiper megas coloridos, né? Agora eu não sei o que é ser Maracine Marazine aqui Eu não sei o que é É O Ney Ele não ensina ainda Como craftar todos os itens Alguns sim Os outros Esses daqui, assim Esses fogões aqui não Eu não sei como é que faz ainda É novidade Tem bastante coisa diferente Tem estátua, né? Dos bichos agora Tem estátua Que a gente não sabe também Como é que é É Aqui, ó Estátua dos Dos cabeçudos Bastante coisa nova, galera Vamos descobrindo aos pouquinhos Nossa, essa escada tinha O mais legal é que o próprio cara do mod Ele atualiza aí Não diz nada É Eu vou atualizar aqui Foram ser seis Vocês tem que procurar E saber o que eu fiz aí De novo Essa armadura aqui, ó Ela tem a mesma eficiência da Bad Rock A gente estava olhando Só que a gente fez um cálculo E a gente precisaria de quantos fragmentos Para fazer uma armadura? Uma armadura completa? Sim Quinhentas e uma escassitada Isso Mais de quinhentos fragmentos daquele O que é quase impossível Já que a gente vai precisar dos fragmentos Para fazer o portal Então o que a gente optou? A gente vai fazer a espada Cadê a espada? Se eu não me engano é essa aqui, não Para o portal é bem menos, né? Essa aqui A gente vai fazer essa espada aqui Que é feita com Mithril Fragments E vai fazer o portal É só o que vai dar Não tem para tanto assim Nossa, tem umas coisinhas de música aqui Olha que massa Eu vi agora É Soul of Music Sim É uma arma E eu gostei Ah, e esse que o Ropted a gente tem É uma arma, é? Aonde? Nossa Onde que pega o Purple Blaze? Ai, não sei Não lembro Bom, galera E é isso aí A gente mostrou um pouquinho do que atualizou Eu acho que muita coisa a mais Lá no fórum A gente não consegue ver tudo Que eles mudaram É bem difícil Até lá é difícil para a gente ver É isso aí No próximo episódio Vamos Parece que acrescentou mais um ou dois portais Então a série vai mais um pouquinho para frente Ela ia acabar agora Mas não vai mais E vamos nós aqui Os três aventureiros aqui Tentar sobreviver Mais algum tempo aí No mapa O Lorde está aqui parado Com a sua espada de macho É porque eu estou Olhando Muito feliz Muita coisa nova, né? É É É Ó, gente Quem está ganhando esse mod aqui É perturbado Que nem nós Só dois jogos Quem é que você está jogando em mim? Você está jogando ovo em mim, maldito A hora que eu vim dar conta O mesmo barulho que sai do ovo É o que você sai quando você sai da Pokéball, né? Né? Bom Obrigada, Jack Por nada, Lady Eu escutei minha própria voz Gente, é o headset do Lorde Que está um lixo É Eu vou comprar meu headset amanhã No ovo Ô, Lady Lady Oi Mas bom, hein, meu? Você está ferindo o ovo Né? Ele está jogando o ovo em mim Assim, nojento Obrigada, Jack Obrigada, Lorde E no próximo, galerinha A gente vai para um portal novo Para ver o que tem lá Valeu e fui Já Peguei itens aqui Fala tchau aí de novo, Jack O panda sexual, vai Tchau Conquistando o coração das meninas Seja 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 Seja